Música Yo, esse mic tá onde? Yo, XL Diz a porra desses filhos das putas, desses rappers Pra irem todos pra puta que hoje pariu Eu sei que vocês não vão perceber porque isso só vai dizer Pi, pi, pi Então que vão todos pra pizza Antônio Saifo a mandar rappers pro Carvalho sem o V Sacudi o bloco de rimas e no V Pioneiro do RAP desde quando andava a pé Com passo não é problema, aprendi bem na EVP Ai caramba, rappers a cuspiram no prato que comem Depois não acreditam quando eles propus somem Cuidado com a lábia, isso não te faz mais homem Logo agora que extramarem super-homem Nah, 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 não confundas com o leão Esconda tua vara curta dentro do calção O game está violento, boy controla o travão Aqui nos 300 bumba a garfão Quem avisa amigo é bate-bola baixa Que te cortam água e luz, tipo quando quem se achar Catetista de primeira Monobata, DH pergunta o porquê que eu não tenho uma pata Vim para voos da tareia na areia ou no alcatrão Mato qualquer leão bravo, sou tipo Sansão Competição tá no camama, voltaram ao pão Porque o que eu faço embandário? Perguntam Jojo Amarro todos concorrentes, concorrentes e cordas Mato a nova escola toda sem misericórdia Vos humilho, vos humilho e faço pipoca Estrago o vosso pão, também puderam Mato magoga, I'm the shit Tais a sentir? Chancar é mijão, só tá a fazer xixi Sou o melhor de polo a polo Deus grego, teu rap é um absurdo Abo mudo, abo cego Rompo um, rompo dois, três, seis ou dez Minha inteligência é nata, dá pra fazer pastéis Tic tac, tic tac, tá na minha hora De como no teu estúdio, adoro jantar fora Sou um rapper maduro, caí do pau Antônio, casei com um rapper, tô feliz com esse matrimônio Zony Music é meu time, não se atrevem bem Atacamos em bloco, China já me pengo 2017 entrei muito sick Tô bem mal, mataram o meu cão, Johnny Wick Aciono bombas, sou islâmico Jihadista, Hassalam Aleppo, fui aceito na mesquita Ken Bass tá orgulhoso porque eu sou um camono Ninguém me fala boiões, eu sou mora da zona Yamamoto, Tsunetomi, confere o filipado Lire Niga Jou, Pisa Fakes, Brutalize O XZTZ, o Ninja, AK Filho da Esperança, cê já sabe Indensofrável, incógnita, sem estilo, inortodoxo Tô sempre fresco, mas aquece o game, paradoxo Causa o pânico onde entro, tipo a Wattie No mic um gajo mata fracos, tipo o Wattie Meter no teu pé é o mesmo que termina Não preciso dizer, já sabes como termina Bum, desmembro os membros dos membros da tua crew Tenho várias linhas pra acusar, eu posso cérebro cru Eba, são quatro letras, são quatro indivíduos Para os quatro, são quatro sílabas Falecidos, embarcaram no navio errado Titanic, agora nas ruas vão ser jantados Piquenique, com ou sem camisa de Vênus Fá que todo mundo O reira da tela Vênus, somos de outro mundo Quando o drop anula a lei de ação e reação Porque quando estão em ação, os rappers pedem reação Como beats, como beats, como um comilão Vocês não comem nada, como árabes no ramadão Três mil palatas na terra do nunca, Peter Pan Oh, vou bota a concorrência pra dormir, tchau, zepá Me transformo um pitbull quando o beat matiça Quem tenta me pisar afunde, areia movidiça Extermina a dólar que suas nega, pronto pro extermínio Vim do bairro, mas no mic escarro o condomínio Tenho em mim que eu resta, flexo o tango Só com a ADN, vocês que teriam ripado no sangue Faça o sol, faça a chuva, continuo onde estou Porra, sou o guerrilheiro que o David Zé cantou Sou duro de roer que céu, aviso a esses ratos Qualquer rapper, crucifico, reencarneu Pilates Tenho mal feitiço, tipo um péssimo designer Num crio rimas, crio bombas, Robert Topperheimer Pusse niggas não entendem como penso Nigga onde tem hip-up é hipertenso Vou deixar os rappers mega hipertensos Os mixtapes são alto imprópria, rapper tensos Ah, vocês são... Não, chega Brutalize Yeah Excel É o hip-hop 2017 AK's on music Hoje dispensamos DJ's E tudo mais Mesmo com olhos grossos tremo, não tá a ver com boo Dizes que eu sou um gulo, mas quem tá na lama é tu Chef de cozinha, faço massa ao domicílio E ando mais bangão que o jacaré e o falecido A bofia me investiga, mas prova não terão Não faço negócio escuro, ninguém eu não vendo carvão Prodígio é gay, fala barato MC Telo Teu porcho é uma sucata, devia estar no ferro velho A mim num down na cara, corto vossos catumbos Nós dos 300 somos Moramatumbo Assassino em série, sou um psicopata Força suprema, projeto X, eu vos corto a garganta E esse projeto a banho, só serei um grande aboda Se o convidado especial fosse o setembro E eu não sou de gás, cidadão da Orolândia Tenho mais ouro que a universaria Luanda Tem pra fumar charuto, é que papacoíba Esqueçam o lombada, vejam lá, isso é que é vida De driva não tens nada, é melhor voltar a engordar Landrick e tem outras vacas, vocês só vão te p... Repesquerem hit, eu sou o hit em pessoa Tipo caixão vazio, atormento a velha escola Tipo caixão vazio, tudo que caixão Tipo caixão vazio, tudo que caixão 2000K, 17 Zone Narcotrafic, you already know us Zone music, Narcos, 2017 You have to, believe that 300 na building DH, what it do Excel Diz a palhaçada que o cypher começa aqui Brá Dupe 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 du Tchau.